Olá, eu sou a Paula Pfeiffer do Clube dos Surdos que ouvem e hoje a gente vai bater um papinho sobre o RGDPCD. Se você, assim como eu, é uma pessoa que tem algum grau de surdez, a melhor dica que eu posso te dar na vida é providencie o seu RGDPCD. O meu RG, ele é do Rio de Janeiro, tá? E aqui no Rio de Janeiro a gente ganha essa carteirinha aqui também e ela é ótima. Por quê? Porque ela torna mais visível a nossa deficiência do que o RG que vem só com esse símbolozinho internacional de surdez aqui. Por que que é importante que você faça o seu RGDPCD se você é considerado pela lei brasileira como uma pessoa com deficiência auditiva? Porque a surdez é uma deficiência invisível, ou seja, especialmente no caso dos surdos oralizados ou dos surdos que ouvem, pessoas como eu e como você que está assistindo esse vídeo que tem algum grau de surdez, mas que conseguem ouvir muita coisa, que usam implante, que usam aparelho auditivo, que não usam língua de sinais, a surdez é duplamente invisível, porque as pessoas já ficam, como assim surdo se você está falando? Como assim surdo se você está entendendo o que eu digo? O cidadão comum tem cravado na mente dele aquele estereótipo padrão, nada a ver, sobre pessoas surdas, que é o quê? As pessoas acham que surdo é só quem não ouve nada, que todo surdo tem que se comunicar por língua de sinais, que surdo não fala, que surdo não ouve, tudo errado, mas é o que a maioria das pessoas acreditam, porque esse estereótipo é vendido por aí como verdade até hoje, apesar de ser incrivelmente mentiroso, se você quer dados, vamos lá, segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos 1 bilhão e 500 milhões de pessoas com algum grau de surdez no mundo, só que a maioria esmagadora dessas pessoas tem surdez de graus leve e moderado. E aqui no Brasil, segundo o IBGE divulgou em 2021, nós temos 2 milhões e 300 mil pessoas com algum grau de surdez, isso não significa que nós temos 2 milhões e 300 mil pessoas que usam língua de sinais, que tem surdez profunda, não é nada disso, tá? Então é por isso que o cidadão comum aí, que tá devendendo o ingresso, ou que tá, sei lá, em algum lugar onde você pensa, eu vou entrar aqui na fila preferencial, porque eu sou uma pessoa com deficiência auditiva pela lei, eu tenho direito de estar aqui. Aí vem a galera e te ataca, querendo saber que diabos você tá fazendo nessa fila, quem você pensa que é pra estar aqui. Já aconteceu comigo várias vezes das pessoas perguntarem, você tá grávida? ou você tá equivocada? Essa fila não é sua aqui. E quando eu soube, acho que foi em 2016, da existência de um RG de PCD, que falava na época só pessoa com deficiência, pequenininho ali, eu saio correndo e fiz o meu, porque eu tava cansada de passar por esse tipo de, diria assim, vergonha ou humilhação públicas totalmente desnecessárias, porque quando a gente puxa a carteirinha e mostra, as pessoas se encolhem morrendo de vergonha e pedem desculpas pela grosseria. Geralmente, quem me ataca, se eu entro em alguma fila preferencial, são idosos, eles me olham de cima e abaixo, tipo, o que tu tá fazendo aqui? E aí assim, eu falo, tem deficiência auditiva, mostro os implantes, se por acaso a pessoa ainda resolver me perturbar, eu saco a minha carteirinha. Então, gente, pra você fazer o seu RG de PCD, primeira coisa, sua surdez tem que ser considerada deficiência auditiva pela lei. Vou deixar na descrição desse vídeo um link que vai te ajudar a entender se você é considerado PCD ou não pela lei brasileira, tá? Sem isso, nada feito. E o que mais que eu posso dizer pra vocês? Aqui no Rio de Janeiro, é super fácil de tirar esse RG, não custa nada, é gratuito, então você vai ter que ter o seu laudo médico, você vai ter que ter... eu não lembro se precisa de uma audiometria atualizada, eu acho que não, mas eu sempre levo, porque, né, just in case, a gente nunca sabe quem é a pessoa que vai pegar o nosso pedido, se é uma pessoa totalmente despreparada, que não conhece o tema, ou se é uma pessoa que conhece minimamente, eu gosto de sempre fazer um dossiê quando eu vou em busca de alguma coisa tipo isso. E no meu caso, foi super simples, super rápido e ficou pronto dentro do prazo também. Então, eu encorajo todo mundo pra que faça isso. No site Crônicas da Surdeza, a gente tem o passo a passo como que você consegue o RGDPCD no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. E você pode entrar pro Clube dos Surdos que Ouvem e conversar com 22 mil pessoas de todos os lugares do Brasil pra descobrir como que é feito aí no seu estado, tá bom? Cada estado tem, não é nem uma legislação diferente, mas assim, um modus operandi diferente, então você tem que ficar atento às particularidades do seu estado, tá bom? Nós não temos uma legislação que seja idêntica pra todos os estados brasileiros. Aqui no Rio é super descomplicado e em Minas Gerais, pelo que eu vi, que uma pessoa que é membro do clube mandou esse post e eu coloquei lá pra ajudar vocês, também é bem descomplicado. E já vi o pessoal falando que em São Paulo é relativamente simples. É isso. Não deixe de tirar o seu RG, porque esse símbolozinho aqui salva quem tem uma deficiência invisível como a nossa. Um abraço pra vocês.